Salve, salve família! Léo Melo B Motovlog Galera, nesse vídeo de hoje A minha mãe não perde por esperar Porque eu vou botar Ela na garupa da minha moto E vou sair andando com ela aqui Na cidade de Santarém Novo Bora ver a reação dela Com certeza, mano Eu tô com medo de apanhar dela em cima da moto Eu tenho certeza que ela vai querer me bater Bora lá pro vídeo, galera Bora, mãe Mãe, bora comprar comida Além dela, família Ela compra Vindo lá, sai pra um lugar melhor Do que a comida Segura Vai que eu tô perturbando Vai pegar o teu, mãe Vai E aí, família Vai quebrar o capacete, mãe Vai quebrar o capacete Não bate no capacete Vai quebrar o capacete Não bate, mãe Vai devagar Não sabe devagar, não Quê? Para com a sua graça Vai devagar Não sabe se tem coisa que tá ruim Ah, tchim Tô bem batendo com esse urno Ai, meu pai Ai, mãe Ai, mãe Por quê? Que é, mãe? Vai embora Bora, mãe Bora Ai, caramba Ai, minha família Ai, mãe Ela vai embora Agora mesmo É, mãe Bora embora Bora embora, mãe Ai Ei Ei, mãe Não, mãe Ganquei esse pau, mãe Bora embora, mãe Sobe aqui Vou devagar agora E tu que não vai Sai o motivo dessa moto Quando eu te chego No capacete Tu vai ver Ai, mãe Tá doendo meu ombro Já tá batendo aí É, com a perturbação A gente tem gente na rua Vamos falar que você é retardado É, mas eu tô bem batendo eles Vamos falar que a senhora Que é A senhora tá me batendo Todo mundo tá vendo A senhora vai quebrar meu capacete Meu capacete tá quente aqui Já vou voltar Devagar, mano Devagar, né Tá escorrada Tu mudou o vídeo, mano Para Eu tô devagar Agora Ai, mãe Eu tô devagar Eu tô devagar Segura na bombada Ai, cara Ai, caramba Minha cabeça tá doendo Ai, caramba Ai, cara Eu tô devagar É, cara É, cara É, cara Não é, cara Eu tô, agora Não é, cara É, cara Eu tô, agora Eu tô, agora Bora Donata Vai tudo na puta lá